Olá, antenadas! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda saia Godet. Então aqui nós temos um tecido, meio metro de flanela, eu vou dobrar ele assim, de uma forma que fica triângulo, triangular, um quadrado. E agora eu meço aqui, que é a cintura. Então eu pego a cintura e divido por quatro, no caso aqui deu 20 centímetros. Corto, e aqui eu estou medindo comprimentos, é muito pessoal, para mim eu achei que ficaria legal 47 centímetros. Aí eu abro, fecho novamente, e eu começo a cortar a partir daqui, que dá 47 centímetros, até a outra ponta. Olha, vai ficar como se fosse um cone. Eu abro, e aí eu vou verificar desse outro lado, para ver se tem 47 centímetros também. Porque tem que, dos dois lados, nas laterais, tem que finalizar 47 centímetros. Aí eu vejo que tem que encontrar com essa ponta aqui, então eu vou cortar essa ponta até o outro lado, para ser o tamanho igual, 47 centímetros dos dois lados, da saia Godet. Fica um cone, olha, ela ficou meio bifudinha, mas no final ela fica super bonita. Agora o que eu faço? Eu vou começar a costurar a lateral, a única lateral que tem na saia. Nós vamos costurar, quem tem máquina pode costurar na máquina, mas eu vou costurar na mão mesmo, porque eu não tenho máquina ainda. Ó, ou dá para passar cola tono, mas eu acho mais seguro costurar a mão. Já, ó, já foi costurada a parte lateral da saia. Agora eu venho com o elástico. Eu meço aqui o tamanho que eu preciso costurar, que eu tenho que deixar para depois passar esse elástico por dentro. Então, dá basicamente um dedo e meio. Ó, já costurei. Agora com o grampo, eu vou colocar o elástico por toda a parte que eu costurei, é onde a gente passa o elástico. É super simples, gente. É muito simples essa saia. Ó, aí vamos ajustando para que o elástico entre em toda a saia. Agora a gente tem que unir os dois elásticos, costurando. Eu não colocaria cola pano, porque pode despolar, então a costura fica muito melhor, né? Ela fica mais segura, que essa parte não vai escapar depois. Essa é a parte da cintura. Agora, confira o resultado. Se vocês gostaram do vídeo, me dá um joinha e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E aí Não